E essa memória RAM que a gente vai aumentar aqui no seu telefone, ela se chama memória swap, é uma memória RAM virtual, na linha Xiaomi, Redmi, você consegue fazer isso muito simples, indo nas configurações, depois você desce até aqui ó, configurações adicionais e tem aqui ó, expansão de memória, no nosso caso aqui do Redmi Note 9, não é o S nem o Pro, é o normal, ele só está me dando mais 1GB de RAM, e como é que eu vou conseguir esse 1GB de RAM? Você precisa ter espaço, memória interna para transformar essa memória interna em memória RAM, memória swap, uma memória virtual, depois de você ativar essa memória swap, a virtual, ele vai pedir para reiniciar o aparelho, reiniciando esse aparelho, ele vai adicionar essa memória RAM ao seu celular, e o que é essa memória swap que você vem falando durante todo o vídeo? A memória swap, como a gente já disse, é uma memória virtual, ela vem para agregar, dar um suporte a memória RAM já existente dentro do seu aparelho, o nosso caso aqui, do Xiaomi, desse modelo específico de aparelho, só aumentou 1GB de RAM, mas outros modelos tem a capacidade de aumentar ainda mais essa memória RAM. Diferente da memória física, a memória swap, ela só é ativada quando o aparelho vê a necessidade de ser usada, quando ele está vendo um travamento em uma ação, ele vai acionar a memória swap, essa memória de expansão, e a principal desvantagem de estar utilizando a memória swap, é que ele vai utilizar bastante a sua memória interna, então você vai perder memória de armazenamento. Galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe, deixe o like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até a próxima e tchau! Tchau!